Primeira coisa é tentar bater na bola com ela em frente ao seu corpo A bola tem que estar na frente do seu corpo Porque é mais fácil você usar o seu ombro e o tronco E estabilizar o punho forçando menos o seu cotovelo Então a bola tem que estar na sua frente, não atrás e não na linha do corpo A segunda coisa é quando você bater a bola na raquete O seu punho tem que estar reto, ele tem que estar reto, ele não pode estar dobrado Os músculos extensores do antebraço são capazes de absorver melhor o choque, o impacto Quando o punho está reto do que quando ele está dobrado, flexionado O que pode piorar o seu problema, então foca nisso Também a terceira coisa que você tem que fazer é tentar usar o antebraço para controlar a bola Ao invés de colocar força A aplicação da força deve ir principalmente do seu ombro, da girada do tronco Que é muito mais forte do que o músculo do seu antebraço do cotovelo A quarta coisa que você deve atentar na técnica É tentar usar o outro braço para balançar quando for usar o backhand com apenas uma mão A função do balanço do outro braço é assegurar um impacto mais suave Uma vez que segurando a raquete na posição inicial promove uma mudança de pegada Melhorando a posição do ombro para virar e bater na bola A quinta coisa que você deve fazer Se você não conseguir ter força suficiente e coordenação para fazer o backhand com uma mão Você pode usar as duas mãos Existem vantagens e desvantagens de usar o backhand com as duas mãos E elas devem ser discutidas com o seu técnico e uma escolha pessoal também Bom, em adição ao backhand A sexta coisa que eu vou te falar é que o serviço de saque pode também provocar dor no cotovelo Então tenta treinar esse fundamento devagar novamente até ir recuperando Então não forçar também tanto saque E finalmente para prevenir uma nova lesão da epicondilatilateral do cotovelo do tenista Bom, nem sempre é possível prevenir uma nova lesão Entretanto, os riscos podem ser reduzidos com uma intensidade gradual do jogo Sempre aquecendo, fazendo alongamento, usando o equipamento certo E a técnica correta, né? Bater na bola quando ela estiver na frente do seu corpo O punho reto e firme e usar bastante o corpo E até o backhand com as duas mãos Não percam! O próximo capítulo será...